Oi gente, tudo bem? Eu sou o Duda e hoje é o último episódio da série 100 anos de rádio no Brasil. E como é um dia muito especial, eu quero aproveitar esse momento aqui, essa oportunidade que eu tenho aqui, pra agradecer todo mundo, pra agradecer todas as 100 rádios associadas da Rede Povo. São 100 mesmo? Enfim, eu quero agradecer muito especialmente a Rádio Tiara de Diadema, a Radioatividade de Chernobyl, a Rádio Encosta Tua Cabecinha no Meu Ombro e Chora de Amparo, a Rádio Aspirador de Pó de Vassouras, a Rádio Aspirador de Pó de Vassouras, a Rádio Graves Agudos, a Rádio Duchem de Aimorés, o que é Duchem de Aimorés, gente? A Rádio Russa de Americana, a Rádio Papagaio de Araras, a Rádio Panex de Penedo, a Rádio What's Light de Queluz, a Rádio Black... Blacute de Queluz, a Rádio Avestruz de Garça. Tá no ar? Tá. Então viva a Ativosfera. A Rede Povo de Rádio e suas afiliadas apresentam mais um episódio da websérie 100 Anos de Rádio, o último episódio dessa série de oito episódios. Muito se falou e se fala, e como se fala, da história do rádio e dos seus desafios pra se manter vivo e saudável. Algumas vezes se anunciou o fim do rádio. A primeira vez foi quando nasceu a televisão. E a mais recente com a internet, que ia acabar com o rádio, assim como a TV, ia acabar com o cinema. Mas há espaço pra todos e uma certa antropofagia entre todos. A TV se alimentou do cinema, que se promoveu com a TV. O rádio e a TV também são parceiros desde o nascimento. Só pra citar os exemplos mais fortes, Globo, Bandeirantes e Record eram emissoras de rádio, que criaram suas emissoras de TV. Cada vez mais a internet, o rádio e a TV estão entrelaçados na difusão de notícias e entretenimento. E hoje eu quero citar especialmente uma rádio que faz um ano que opera só pela internet. A rádio Deleite, de um querido amigo, Geraldo Leite. O Geraldinho é músico, publicitário e tem uma carreira de sucesso em agências de publicidade e veículos de comunicação. Com destaque para as rádios Eldorado e JB. Há um ano que a rádio Deleite.com.br funciona 24 horas por dia, sem comerciais e com um repertório de mais de 30 mil músicas, renovadas continuamente. É uma emissora para músicos e afins, que toca um pouco de tudo que há de bom no Brasil e no mundo. E principalmente, músicas que ninguém tem ou tem coragem de tocar. Como diz o Geraldo, Rádio Deleite. O Brasil fica bem aqui. E o Geraldinho está aqui, na nossa websérie e no nosso livro. 100 anos de rádio, um veículo sem igual. Nilo, como você sabe, atualmente eu estou trabalhando na Nova Brasil. E a Nova Brasil é uma rádio de MPB, como você sabe. Belíssima rádio. Belíssima rádio e tal. E eles, então, têm um jornal de manhã. E eu estou fazendo um jornal de 8 às 9 da manhã. E com uma equipe boa, pequena, mas boa. Tem a Vanessa de Sevo, tem o Paulo Rodolfo, tem o Mauro Tagraferri, tem a Michelle Tromberi, que trabalhou conosco lá na CBN. E o pessoal, a gente se vira lá. É uma horinha só. E foi para lá agora o Acácio. Foi para lá o Acácio, que agora é o nosso chefe lá. Isso. Está lá. Acácio Costa. Acácio Luiz Costa. Acácio Luiz Costa, que é o nosso chefe. Pois é. E eu achei o seguinte, bom, eu acho que já fiz muito improviso e tal, mas nunca como me aconteceu recentemente. O que aconteceu? A mesa de som é ultra sofisticada, é cibernética, é robótica. Aquelas coisas que só o Fernando, né? O Fernando Vitor não conhece. No meio do jornal, pifa. Todos os microfones pararam. Zero? Zero. E o rapaz que estava colocando as coisas lá, não sabia o que fazer. Colocou uma chamada, duas chamadas, aquele corre, corre, chama e tal. Aquela confusão. Aí falaram assim para mim, faz o seguinte, entra pelo celular. Falei, como assim entra pelo celular? Liga aqui para o celular que nós vamos colocar você no ar pelo celular. Então, de dentro do estúdio, na frente de um microfone, eu peguei o celular e comecei a fazer as notícias, as entrevistas e os comentários por celular. Num equipamento sofisticado, que pifou todo. Mas eu nunca tinha tido a oportunidade, imagina, de fazer um programa pelo celular, dentro do estúdio, porque houve uma pane na parte técnica que só terminou dois minutos antes do jornal sair do ar. Nossa, que sufoco. Que experiência, viu? Uma experiência realmente maravilhosa. Imagino. Entre tantas que a gente já viveu. É. Daqui a pouco tem mais uma. Opa! E olha lá, continuando a nossa websérie comemorativa de 100 anos de rádio no Brasil. E chegamos, claro, infelizmente, ao nosso último episódio da série. E olha, ninguém melhor para poder fechar essa nossa websérie aqui do que a Ivete Jaime. A Ivete, gente, ela é atriz, ela é dubladora e ela trabalhou com radionovela. E olha, foi um desafio achar alguém que trabalhou com radionovela. E só para você ter ideia, eu vou falar um pouquinho das coisas que ela fez, porque ela já fez muita coisa. Então, eu ia ficar aqui mais de meia hora só falando tudo o que ela já fez. Então, não dá tempo, então eu fiz um resuminho aqui. Olha, ela já dublou personagens como Cebolinha, a Linda McFly do De Volta para o Futuro, a Merlin Moreau em Almas Desesperadas e, olha, até a Mini Ranheta do Pica-Pau. Lembra desses personagens? Olha, com certeza, algum desses personagens você viu em alguma dessas séries aí, desses filmes e tudo mais. Ivete, obrigado pela sua presença aqui, viu? Prazer. Olha, estou muito feliz, muito emocionado de conversar com alguém que trabalhou aí com radionovela. Porque, infelizmente, não tem mais, né? Infelizmente, que saudades. Foi um tempo muito legal, né? Foi. Agora, Ivete, quando que você começou com radionovela? Ih, faz tempo. Faz tempo. Eu comecei na Rádio São Paulo, no Teatrinho Corde Rosa, da Nara Navarro. E lá foi indo, fiz Rádio São Paulo, aí comecei a entrar nas novelas. Eu ainda não sabia ler quando comecei, no Teatrinho Corde Rosa. Aí entrei nas novelas, na Rádio São Paulo. Aí fui pra Record, pra Bandeirantes, Pan-Americana. Rádio Cultura. Rádio Cultura. Quando o Jota Silvestre foi diretor, a Lolita Rios. E começaram com o Rádio Teatro, na Rádio Cultura. E da Rádio Cultura, eu fui pra Rádio Bandeirantes. Aí, naquela época, era Emissoras Unidas, Record, São Paulo, Bandeirantes, Pan-Americana. Na Pan-Americana, quando o Duvaldo Viana veio pra São Paulo, e começaram as novelas com o Duvaldo Viana. Aí comecei a trabalhar, aí comecei a fazer rádio mesmo com o Duvaldo Viana. Mas como é que foi esse começo, né? Porque seus pais que te levaram em algum teste, alguém te ouviu? Comecei dando brincadeira na Rádio São Paulo, que era o Teatrinho Corde Rosa, infantil, né? E foi ali. Meus pais me levaram. E foi lá que eu comecei. Aí fui pegando o amor pelo rádio. Tanto é que os dubladores, os primeiros dubladores, estão vindo todos do rádio. Porque naquela época não tinha escolinha, não tinha nada. Era o rádio, o rádio era o caminho. Como é que era a dinâmica pra se gravar uma radionovela? Porque eram gravadas, certo? Não, naquela época tudo ao vivo. Tudo ao vivo? Tudo ao vivo. Meu Deus. As gravações começaram muitos anos depois, tudo ao vivo. Não podia errar. Tanto é que a gente ensaiava antes, pra depois ir pro ar. Mas tudo ao vivo. Era tudo na raça mesmo. Normalmente tinha... Porque assim, como não tinha imagem, Eu imagino que às vezes uma atriz, um autor, às vezes podia fazer dois personagens ao mesmo tempo. Naquela época, não. Não precisava? Não, não, não. Depois de um tempo, você também foi pra televisão? Fui. Quando eu estava na Rádio Bandeirantes, eu tive o chamado do Paulo de Gramont, na Rádio Nacional, e lá o meu contrato era rádio e televisão. Então eu cheguei a fazer televisão. Matei a minha vontade, mas nunca tive vontade mesmo de televisão. Fiz grandes programas com o Libro Miguel, telenovela, ganhei prêmios. É importante lembrar, quem está assistindo aqui, ou ouvindo a nossa websérie, que o começo da televisão, em 1950, foi feita pelos profissionais de rádio. De rádio. Então o rádio a gente já tem desde 1922. Quando chega a televisão, você não tem profissional formado em televisão. Isso é uma coisa totalmente nova. Poxa, e aí? O que a gente vai fazer? Então vamos trazer aqueles profissionais que já estão no rádio, que já estão um pouco habituados ali com mídia, com artes e tudo mais, e vamos trazer eles para a televisão. Isso mesmo. Foi uma dinâmica muito diferente para você, do rádio para a televisão? Tudo era novidade, né? Tudo era novidade. Então era sempre uma expectativa muito grande. Tem um estagiário aqui, que é o Duda. Então todos os programas ele está fazendo uma participação especial, que eu peço para ele levantar algumas informações para a gente. E nesse episódio aqui especial, eu falei para ele que a gente ia falar com alguém especialista em rádio novela, que tinha feito rádio novela. Eu falei para ele levantar para a gente qual que foi a primeira rádio novela transmitida aqui no Brasil. Vamos ver o que ele vai falar para a gente. Uhum. A rádio Tarde Silenciosa de Lindóia, a rádio Bagre de Lambari, a rádio Cartório de Registro, a rádio Últimos Dias de Pompeia, a rádio Batalha de Gararapes, e... Ai, gente, vocês estão aí! Ah, então está na hora do Fala Duda. Eu fiquei aqui tão empolgado falando as rádios associadas da Rede Povo, que eu até esqueci que hoje era dia de Fala Duda também. Hoje é dia de Fala Duda, e hoje nós vamos falar da primeira rádio novela no Brasil, que foi Em Busca da Felicidade. Depois foi adaptada, né? Virou um filme do Will Smith depois, né? É... Essa rádio novela foi transmitida pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro em 1941, gente! E era uma adaptação da obra do Gilberto Martins. Ah, então não é o mesmo do filme do Will Smith. Você me enganou, gente! E era uma adaptação da obra do Gilberto Martins, a partir do original Cubano de Leandro Blanco. Eita, noice! E sabe aonde passa a rádio novela hoje, gente? Passa na rádio Cascata de Cachoeira Paulista, que faz parte aqui também da Rede Povo, né? A rádio Suco de Frutal... A rádio Suco de Frutal não passa mais na rádio novela, né? Mas aí tem a rádio 51 de Piracunga, tem a rádio Pinel de Franco da Rocha, tem a rádio Remorso de Perdões, tem a rádio Paralelipídeo de Pedregulho. Olha só, Ivete, a primeira rádio novela, então, foi em 1941, no Rio de Janeiro. Mas, claro, você trabalhou sempre aqui em São Paulo, né? Sempre, sempre. Que ano que você começou? Ah, não me lembro. Você tinha mais ou menos 11 anos? Não, tinha menos. Quando comecei na Rádio São Paulo, no Teatro em Cor de Rosa, menos. Devia ter uns 9 anos, 10 anos. Nossa, deve ter se divertido muito. Bastante. Naquela época, tudo faz, né? Era tudo novidade pra todos. Agora, quando que você encontrou a dublagem? Porque aí, é interessante, porque você navegou, vamos dizer assim, por quase todos os meios, né? Então, você começou ali com rádio novela, foi pra televisão, e aí você encontrou a dublagem em algum momento, que foi ali que você construiu a maior parte da sua carreira, não foi? Então, quando os estúdios começaram, eles estavam pegando o pessoal de rádio, porque não tinha ninguém. E ali fui eu e foram muitos outros, a maioria, tudo do rádio. Mas é um outro desafio fazer a dublagem, né? Porque você tá ali acompanhando a imagem daquilo que tá sendo construído, e narrando por cima. Por exemplo, quando você tem a radionovela, você tá fazendo ali ao vivo. Então, você tem um ensaio antes, e aí você coloca a sua interpretação, e tudo mais. Aí, quando você vai pra televisão, já é uma dinâmica um pouco diferente também. Quando você vai pra dublagem, é mais diferente ainda, porque, na verdade, você já tem uma interpretação da pessoa, e aí você tem que colocar a sua voz em cima daquilo lá. É, exatamente isso. depois da mixagem é que eles vão acabando de acertar, mas é tudo assim. E olha, eu tô com inveja de você, porque eu liguei pra Ivete, gente, pra gravar com ela, aí ela falou assim, olha, eu só não posso essa quinta e essa sexta, porque eu vou fazer um trabalho ainda de dublagem. Você ainda tá dublando, né, Ivete? Ainda, ainda ontem eu dublei. Olha só que incrível. Uma novela espanhola. Você tem ideia de quantos filmes você já dublou? Filmes, séries, desenhos? Não tenho a mínima ideia. Mas é muita coisa, porque você não parou de trabalhar até hoje. O gostoso é isso. Se parar, morro. É uma distração. É uma coisa muito gostosa, pra quem gosta, né? Então eu faço com gosto. Tudo que eu faço, faço com gosto mesmo. Na sua época, você ouvia muito rádio? Ah, naquela época só existia o rádio, né? E era a Rádio Nacional, a maioria das vezes que a gente ouvia, né? Meus pais que comandavam o rádio, então eu ouvia aquilo que eles queriam ouvir, né? A minha paixão. Pena que hoje em dia não se grava mais novela. O rádio, o rádio sempre foi a minha paixão. Tem alguma história bacana dentro das rádios novelas que você presenciou? Alguma coisa assim que você pode compartilhar com a gente? E tem tanta coisa. Tem uma na televisão. Tudo ao vivo, né? E o contra-requeno entregou uma cesta. E no ar a barata começou a sair. Do cesto. E eu tenho pavor de barata. Tem até hoje? Até hoje. Eu tenho medo até de barata morta. Olha só. Quando eu gritava... Ah, meu marido já sabia, saía correndo. Era barata. Mas tá morta. Tá morta, mas ela pode ressuscitar. O medo que eu tenho é tanto... Cuidado com as baratas... Fica a barata e cana. Ela fica de perninha pra cima. E quando ela pode, ela se manda. Ela vira, né? Pula e vai pra cima, né? O que você fez quando você viu essa barata na cesta? Gritei. O diretor pediu o corte e a câmera virar pra... E a outra vez foi... Estava fazendo telenovela na Rádio Cultura com a Lúcia Lambertini. E era tudo ao vivo. E de uma cena pra outra, o Contra Rega pegaram e levavam pra outra cena. E a Leonor fechou a porta e fechou. Pegou o meu calcanhar. E começou a sangrar. Aí o diretor mudou a câmera pra outro setor pra poder me tirar pra levar pro outro setor. E eu pejorando sangue. Ai, caramba. Tudo gostoso. Quando a gente lembra agora, tudo é gostoso. Ah, na época, na hora, com certeza não foi gostoso, né? Hoje é gostoso, é fácil de lembrar, né? Você viu alguém que já reconheceu sua voz? Já. Uma feirante. Virante, olha só que incrível. Eu estava fazendo a série O Príncipe e o Cavaleiro. E essa virante... Era série? Série, série. Esteve muito tempo no ar. E eu era o príncipe. Ela nasceu menina. Então ela foi criada como menino. Olha só. E eu fiz essa série há muito tempo. E essa feirante conheceu a minha voz. Caramba. Fiquei assim. Eu disse, não é possível. Ela conheceu. Agora, Ivete, dentro dessas suas andanças... Eu sei que você está fazendo dublagem até hoje. Mas o que você mais gostou de fazer? Foi rádio? Rádio. Foi rádio, né? Rádio. A minha paixão. É interessante porque todo mundo que vem aqui, todo mundo que está falando no depoimento... Porque assim, a gente já tem mais de 170 depoimentos. Todo mundo é muito apaixonado pelo rádio. O que tem nessa mídia que faz todo mundo se apaixonar? Não sei. Não sei o que dizer. Eu sei que a minha paixão até hoje... Se começarem a gravar novela e me chamarem, eu vou correndo. Ai, vamos gravar então uma rádio novela. Vou falar para o pessoal... Vou correndo. Vou falar para o pessoal a gente começar a trabalhar isso. Porque eu acho que o desafio... Porque tem uma coisa que é interessante que é o seguinte. O rádio sempre trabalhou muito o imaginário das pessoas. É. Porque é o áudio, né? Igual o livro. Então, quando você está lendo um texto ali, isso trabalha muito a imaginação das pessoas. Porque você pode escrever ali um monte de coisa, né? Você pode falar de um castelo, de um cavalo, de um lago, de uma praia. E cada um vai imaginar de uma maneira diferente. Exato. Quando você tem um filme, você não tem como imaginar muito o que você está vendo ali na tela. Então, limita muito mais a imaginação das pessoas. E agora, a gente tem que, dentro do rádio, tudo tem imagem. Então, se a gente bota no YouTube lá, eu consigo assistir a Jovem Pan. Que é rádio, mas também agora é meio TV. É. Então, todas as rádios estão adotando um pouco isso. E fica difícil a gente brincar com o imaginário das pessoas. Talvez por isso que o pessoal não esteja fazendo rádio novela. Porque aí, pô, se tiver a imagem, quebrou todo aquele esquema que a gente tinha. Da facilidade de fazer uma rádio novela. Muito diferente das novelas de hoje em dia e tudo mais, né? Acho que é por isso que o pessoal também não está fazendo mais rádio novela. Eu também acredito. Mas é triste, né? Muito triste. A gente podia ter uns projetos para poder resgatar um pouco disso, né? Os patrocinadores não querem, né? É que não dá audiência, né? Não dá. É o que eles justificam. Infelizmente. Olha, mas eu estou aqui preparado. Se alguém estiver assistindo e estiver ouvindo aqui o nosso podcast, se quiser começar a engatar uma nova rádio novela, alguns episódios aí, vamos fazer. Vamos chamar a Ivete Jaime e ela vai ensinar aqui tudo que ela sabe de rádio novela para a gente poder executar o melhor trabalho possível. Posso contar com você, então, né, Ivete? Correndo. Olha, Ivete, eu queria te agradecer demais por você ter vindo até aqui, disponibilizado todo o seu tempo, você ter vindo aqui. O prazer foi todo meu. Desculpa que eu falo demais, viu? Ivete, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço essa oportunidade. Nessa websérie. E olha, 100 anos de rádio não é para qualquer um. Verdade. Que venham mais 100 anos e a gente fez um registro aí para ficar para a história de 100 anos de rádio no Brasil. Ai, que beleza. Depois a gente vai lá te entregar um livro. Tá bom. E olha, lembrando você aqui que está nos acompanhando, né, o nosso curso de rádio com a participação do Milton Jung, Heroto Barbeiro, também estou dando umas aulas por lá. E olha, tem o nosso site, 100 anos de rádio no brasil.com.br. E olha, você tem que acompanhar o nosso livro aí, 100 anos de rádio no Brasil, que conta já com mais de 170 depoimentos. Onde você pode ver e ouvir aquele seu locutor favorito, narrador. E olha, tem muita gente bacana, inclusive a Ivete também está fazendo parte lá no livro. Então, olha, tem uma foto lá, tem o nome da pessoa, né. Então, por exemplo, vou dar o exemplo aqui da Ivete. Ivete Jaime tem uma fotinho, um QR Code. Aí você vai pegar o seu celular, vai fazer a leitura desse QR Code, onde você vai ser direcionado para um vídeo, onde você vai ver ou ouvir aquele depoimento super especial. Eu espero que você tenha gostado desse episódio e eu te vejo numa próxima websérie. Até mais. Obrigado, viu, Ivete? As ordens. Muito obrigada. Bom, Lilo, tem tantas coisas interessantes que aconteceram, mas uma delas é o seguinte. Quando o Jânio Quadros se candidatou a prefeito de São Paulo, eu falei com a assessoria dele, estava entrevistando todos os candidatos e ele não estava indo em lugar nenhum. Sabe por quê? Ele não subia a escada. E como nós estávamos ali com dois lances de escada, eu falei, mas olha, e se a gente puser os microfones na garagem? Aí o pessoal da TEC colocou, o Jânio veio de carro, juntamente com a Tutu, filha dele, e o marido dela, que era um deputado federal, vai fugir o nome dele agora do PTB. E o Jânio deu entrevista lá na garagem. A primeira entrevista dele deu como candidato a prefeito, lá na garagem. Bom, depois ele se elegeu. E ele se elegeu, e entre outras coisas, o Jânio criou um ônibus de duas, duplo andar, como de Londres, porque ele era apaixonado por Londres, não sei o que e tal. Que lá na Inglaterra chama Double Deck. E a gente apelidou de doce e dupla. Porque ele gostava do goró. Bom, e a gente começou a fazer. Aí um belo dia, eu estou trabalhando lá, a Andréia, que era a secretária, falou assim, olha, a dona Kaline, que é secretária do prefeito, está aí na linha querendo falar com você. Aí eu atendei, pois não, dona Kaline? Olha, é o seguinte, o doutor Jânio quase quer falar com o senhor. Aí ele entrou na linha, disse, deve ser bronca. Antes que ele dissesse qualquer coisa, eu falei, ô, presidente, como vai o senhor, presidente? Tudo bem, presidente? Eu que, presidente? E ele, presidente, presidente. Numa certa altura, ele falou, para com isso. Eu estou ligando aqui porque o senhor está fazendo campanha contra mim aí. Eu vou ligar para o doutor Roberto Marinho para demitir o senhor. E pá, se jogou o telefone na minha cara. Putz, estou ferrado. Bom, lá pela meio-dia me liga o Simbalista, que era diretor de jornalismo, lá da TV Globo e depois da rádio. Ô, meu, o doutor Roberto recebeu uma ligação do Jânio aí, porra, não era aí. Eu falei, olha, é que é notícia equilibrada, é que realmente ele é folclórico. Passou umas três semanas, Andréia, dona Kaline, está aí querendo falar com o senhor. O Jânio quer falar, quando eu peguei o telefone, ele não me deixou chamar de presidente. O senhor é isso, o senhor está fazendo campanha contra mim, não sei o quê, bababá. Eu vou escrever uma carta para o doutor Roberto Marinho para demitir o senhor. E pum, desligou o telefone. Aí eu liguei lá para o meu chefe no Rio, falei, ó, seguinte, não estou fazendo campanha contra ele. Se vocês têm confiança em meu trabalho, eu continuo. Se não, vocês me falam e eu traio, bababá. Nunca mais me ligaram. Mas ele duas vezes, o Jânio Quadras, pediu, minha cabeça, para o doutor Roberto Marinho, que era o dono de todo o Grupo Globo. É. Olha lá. Você vê que ele gostava de mim, né? Não, mas é uma... O grande diferencial da CBN em relação às demais é que a CBN, ela não emitia opinião. A gente conversou algumas vezes a esse respeito e sempre teve um posicionamento de ouvir os dois lados. E uma vez eu te perguntei, não sei se você vai lembrar, eu falei, ah, pô, mas não... O que você acha? Quem tem que achar não sou eu. Você vai ouvir os dois lados e formar a sua opinião. É o que eu tento fazer até hoje. E faz com maestria. Parabéns. Obrigado. Estamos aí, gente. Um abraço a todo mundo. Um abração. A Rádio Conhaque de São João da Barra, a Rádio Engenho dentro de Juiz de Fora, a Rádio Cruz Credo de Pau Grande, a Rádio Jiboia de Cascavel, a Rádio Curralinho de Pau Grande, a Rádio Drogaria de Nossa Senhora dos Remédios, a Rádio Tenha Dó da Piedade, a Rádio Muleta de Amparo, tem também... Ah, a Rádio Arroz Doce de Canela, tem a Rádio Fuzuê de Água da Concórdia, tem a Rádio Me Filma de Aparecida, tem a Rádio Como Tu É Feia de Franca, tem a Rádio Frigideira de Alumínio, tem a Rádio Porcão de Capão Bonito, eita, não sei. Tem a Rádio Francisco de Sales, tem a Rádio Ficou Pra Tia de Ilha Solteira, tem a Rádio Espinho de Roseiras, tem a Rádio Pelé de Santos, tem a Rádio Receita de Remédios, tem a Rádio Cabeludo do Descalvado, tem a Rádio Aflora de Brotas, tem a Rádio Pai do Céu, tira isso de lá, de Pirassus... Não, é a Rádio Tira Céu... Eita, é a Rádio Pai do Céu, tira isso de lá, de Pirassuruba... Pirassuruba? Pirassuruba, gente! Tem a Rádio Tapa na Cara de Bofete, tem a Rádio Milton Neves de Patrocínio Paulista, tem a Rádio Tener de Pelotas, tem a Rádio Páscoa de Natal, tem a Rádio Prit de Colatilina, tem a Rádio Frigideira Quente de Cabo Frio, tem a Rádio Borboleta de Gravataí, tem a Rádio Porrada na Cara de Robel Ferti Roxo, mas essa eu já tinha falado, né? Tem a Rádio Supermercado de Feira de Santana, tem a Rádio 12345 de Contagem, tem a Rádio Honestidade de Brasília, a Rádio Furei Meu Dedo nas Agulhas Negras, a Rádio Manoel da Nóbrega de Anchieta, a Rádio Virgens Cabeceiras de Pau Grande... Tem a Rádio Novos Trinques de Chique Chique e, finalmente, não podemos esquecer dela, né? A Rádio Jovem Guarda de Vanderlândia! Acabei, gente, acabei! Gente! Gente! Cadê o pessoal, gente? Como é que eu vou voltar pra casa agora? Eita, não é isso! 1 1 1 1 1 2 1